Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você encontrará uma oportunidade de se realizar por meio de suas atividades de lazer. A amizade está no centro das atenções. Será fácil encontrar um equilíbrio entre atividade e relaxamento. Seu bem-estar será notado. Seu dia será positivamente brilhante. Algumas viagens estão planejadas, mas serão úteis. Uma conversa com pessoas experientes mostrará que, sem dúvida, seus excessos são prejudiciais. Você terá a oportunidade de tirar boas conclusões de eventos passados. Seus níveis de energia estarão muito altos, especialmente na área muscular. O que permitirá que você trabalhe seu nervosismo de forma construtiva. Humor Eles tentam influenciá-lo tocando suas cordas do coração. Não acredite em uma palavra que alguém diga hoje. Alianças favoráveis se tornam possíveis. Converse mais com as pessoas e você terá sucesso. Suas paredes internas estão desmoronando hoje. Você terá maior satisfação em seus relacionamentos com seus entes queridos. Amor Você saberá como ser persuasivo, mas com gentileza. Não hesite em buscar novos relacionamentos. Investir mais e, assim, encontrar a fuga que almeja. Você vai querer se livrar de seus velhos hábitos e olhar para novos horizontes. Não hesite em dar esse passo para o resto do mundo. Mas não deixe que isso vire tudo de cabeça para baixo. Você entenderá melhor os valores de seu parceiro e como a mente dele funciona. Sua capacidade de adaptação será seu trunfo. Ossos até o fim, sem interromper, e você obterá suas explicações. Dinheiro Você se sente livre como um pássaro. E com razão. Você poderá tomar mais iniciativa do que o normal. Hoje você fará progressos eficientes com outras pessoas. Tente fazer alianças e parcerias. Depois de uma longa espera, você finalmente conseguirá assinar algumas coisas importantes. Você está se aproximando da fase final de algo. Trabalho O treinamento e a especialização responderão favoravelmente às suas ambições. Pense seriamente nisso. Suas dúvidas o estão impedindo. Faça um balanço de sua situação e comece de novo. Antes que fique para trás. A colaboração, as parcerias e as associações são uma possibilidade em lugares de destaque. Trata-se de enfrentar os acontecimentos. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.